MÚSICA MÚSICA Meu povo maravilhoso Já castei a cristiana Vida da roupa de danhoso Tem-se a mania que é jeitoso Tem-se a mania que é jeitoso Vai começar a descarrar-la Vai começar a descarrar-la A ti sem eu a lutaria Referes-te a camarada Olha eu olho mais para ti E tu já não prestas para nada MÚSICA E eu canto a descarrar-la E eu canto a descarrar-la E o povo vem escutar-lhe MÚSICA E o povo vem escutar-lhe Que o ditado é velhinho Pois podeis acreditar-lhe Que já dizia a minha mãe Quem desenha quer comprar-lhe MÚSICA Levei-te a póvoa de lanhoso Levei-te a póvoa de lanhoso Luminando color de jardim O povo vem escutar-lhe O povo vem escutar-lhe Luminando color de jardim E eu das terras de Vila Verde E o que é que queres de mim Anda chega até o pé de mim Anda chega até o pé de mim Que é para mim Ouvir-te a cantar-lhe Que é para mim Ouvir-te a cantar-lhe O que é que eu quero de ti Vais-te ouvir a escutar-lhe E se pergunto-te eu a ti Bem, o que é que tu tens para dar-lhe Quem desenha quer comprar-lhe Quem desenha quer comprar-lhe Acho que algo foi esquecido Acho que algo foi esquecido E palavra dor eu confesso Eu não tu queria nem oferecido Tu vais ouvir o que eu digo Tu vais ouvir o que eu digo Vou seguir os meus caminhos Vou seguir os meus caminhos Dão-te tudo, minha querida Dê-nos o amor que tenho, filhinho E o amor não te vou dar-lhe Eu canto a decadada Nem te queria magoar-lhe Loco é meu camarada Que eu também não posso trocar-lhe Nem eu te quero pra nada Já levas-te uma pancada Já levas-te uma pancada Vais ouvir esta verdade Se te levo, meu malheiro Juro, é pura realidade Se vens comigo para a palma de Lanhosso Tinha que abrir um bar da terceira idade Diz que o amor é para os filhos Diz que o amor é para os filhos Eu venho da pova do Lanhosso E sua amiga me agradou Anda cá, ó meu manhoso E apresenta-me o teu filho Que por sinal é jeitoso Nunca fui homem bailoso Nunca fui homem bailoso E eu canto pra este povo E eu canto pra este povo Se um dia sair comigo E eu vou-te o mandar novo Com respeito ao meu filho Já ouve a minha mulher E é um rapaz tão jeitobinho E de ti já nada queres Se não conheces, eu digo Como há beijo no Andoli Vais procurar no Facebook O rapaz do futebol Para ganhar esforço Para ganhar esforço bebes-o mole Para ganhar esforço bebes-o mole E eu não preciso dessas bolas Eu não preciso das esmolas És jogador de futebol Andas atrás das esmolas E vais dizer ao teu filho Que eu vou brincar com as bolas Diz que não me quero para nada Diz que não me quero para nada Aperta que eu me atogás Aperta que eu me atogás De certeza que sai ao pai Já se apega de marcha atrás Daquilo que eu sou capaz Levantes e ver a menina Daquilo que eu sou capaz Daquilo que eu sou capaz Dentro da minha carinha E eu digo o que tu faz Com respeito ao meu filho Com respeito ao meu filho Tenho que te apresentar Tenho que te apresentar E vai-te estragar a garganta E vais deixar de cantar E até podes brincar com as bolas Brinca lá com o que calhar Acho que tu estás a enganar Acho que tu estás a enganar Vais ouvir esta menina Que eu ia deixar de cantar Vais ouvir esta menina Que se eu lhe for rapaz de potência Ainda me prega é com vida, vida O que é que me fazes no teu barro? O que é que me fazes no teu barro? É se eu não estou a perceber É se eu não estou a perceber Jamais tive tantas vezes O povo vai entender E tu ficaste a olhar para mim Porque eu sei saber o que fazer Isso não deve dizer Isso não deve viver Cantigas é para quem sabe É por favor, vamos! Não estou a chorar Isso é só para quem sabe Nem devemos aqui viver Aquilo que não é verdade Entrado sim no meu cargo Tanto a lutar da repão do som E podes entrar muitas vezes Que eu nem te coloque a mão E eu vou-te dizer porquê Que não serão-te a sociedade Estou velho para ti Estou velho Tenho uma filha da tua idade Sabia que isso não é verdade Sabia que isso não é verdade Mas o povo dá-me razão Mas o povo dá-me razão Sei bem que és mentiroso Quando me fazes a mão Quando me fazes a mão Que tu fazes e tu bem que és O pior é ganhar-te a reação Há coisas que eu não entendo Há coisas que eu não entendo Mas sigo o meu caminho Mas sigo o meu caminho O soltilo é que há de Barcelos E a mim é que saiu um solinho Vais ouvir com o juizinho Vais ouvir com o juizinho Aquilo que o malheiro canta Aquilo que o malheiro canta Vês com os peitos quadro à mostra Nem o anjo brilho levanta Vou-te dizer, oh menina Tu vais-te fazer a vida Vou-te dizer, oh menina Tu vais-te fazer a vida Uma tinta tão jeitodinha Pronta para dar uma comida Vais ouvir já de seguida Vais ouvir já de seguida És cantador de tabernas És cantador de tabernas Essa de dar-nos uma corrida Tu estás fraquinho das pernas Que tem o peito à mostra Diz que trago o peito à mostra Eu cantei e gastei aos molhos Eu cantei e gastei aos molhos Fui ali o saber que me pediu Para não trazer saia de folhos E então podes olhar a vontade Que é para vergonhos como poder dos olhos Nas cabeças há piolhos Nas cabeças há piolhos E eu gosto do teu subir E eu gosto do teu subir Se das pernas estou cansado É na hora de dormir Mas o teu corpo deitado Para que lado quer sair? Vou-te dizer, minha amiga Vou-te dizer, minha amiga Que o cantar é um talento Eu só não quero estar cansado Da cabeça e do pensamento O meu pai desde pequenino Teu lindo instrumento E se tu quiser, menina O convite vais aceitar Quando saíres aqui de cima Com ele podes brincar Banheiro já estás armário Banheiro já estás em armário Mas eu levo tudo a eito Mas eu levo tudo a eito Para que lado eu quero sair Olha, digo-te do meu peito Como tu és o mais velho Diz-me qual é o lado que te achei Brincar com o teu instrumento Brincar com o teu instrumento Vai a cantiga mais forte Vai a cantiga mais torta E sujeia-te não cansado Que essa porra já pouco toca Tu vai dar uma campanhota Tu vai dar uma campanhota Para te fazer a desfeita Olha-me se ela lhe toca A coisa fica direita Para o meu amigo Para o meu amigo Esperanto a disposição Esperanto a disposição E eu até no eva-mal Dá para qualquer posição Assim já tenho razão Assim já tenho razão Vejo que és homem correto Vejo que és homem correto Então ficas tu mais por baixo A ver se eu bato um pouco no dedo Diz que é forte o instrumento Diz que é forte o instrumento Essa ladainha não presta Essa ladainha não presta Passa-me ao que ele cresce E ser isso é o que te resta E se eu amassar muito E ainda te bate na testa E eu vim para animar a festa E eu vim para animar a festa E para este povo escoltar E para este povo escoltar E tu até vais bater com a testa Pois se soubesse a bailar E aqui com Pedro Malheiro Põe-lhe-te de comprovar No outro dia se calhar No outro dia se calhar No Malheiro adivinha E o Malheiro adivinha E quando tu fos urinar Até te dói a passarinha Vê-lhes quieto do ladainha Vê-lhes quieto do ladainha És cantadora de ruas És cantadora das ruas Diz-me quando este refén Que eu peço esta graça Mas a Deus tenho duas É sadeio que eu urinar, é sadeio que eu urinar Pendes que o homem é do linho Pendes que o homem é do linho, que me acaba doer Olha o meu rico passarinho E como estou com o iso cheio, ainda te vejo no bocinho Vou seguir outro caminho, vou seguir outro caminho Que é o que eu te possa escutar Tu ganha-me juizinho, que tenho que aconselhar Boa noite, vou-me embora, e eu tenho que terminar Nossa Senhora da Luz, não pares de iluminar E para ti, oh menina, foi tudo na brincadeira E para ti, oh menina, foi tudo na brincadeira Eu gosto de cantar contigo, excelente cantadeira E aqui o Pedro Malheiro, isso é o de costumes Dei uma salva de palmas, para que te andam todas Chegados é só columes, para quem dão os louvores Dei uma salva de palmas, para os colegas educadores Como eu sou educado, e tenho educação Mais uma salva de palmas, para o senhor do som E vou-me embora, vou-me embora E o povo deste terreiro E veio um abraço acertado Oh Manuel, amém Obrigado Meu povo deste terreiro Meu povo deste terreiro Minha cara não engana Na hora de terminar Fica um beijo da Cristiana Tentei cá não ser sacana Tentei cá não ser sacana E gostei do bom banheiro Gostei deste companheiro E para isto acabar bonito Dá em palmas para este banheiro Muito obrigado Essa é para vir, vá Muito bem Pedro Malheiro